Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, com a minha mãe tá tudo bem Mas com o nosso Paulzinho não tá muito bem Também né, Luluca, desde quando ele tá abandonado aqui? Desde 2022, mami Meu Deus, desde o ano passado, Luluca Mas mami, ano passado foi só alguns dias atrás Ai, é verdade Estamos aqui para jogar o Paul do nosso primeiro vídeo do ano Que legal! Vamos ver se a gente consegue resgatar o Paul 2022 pra virar Paul 2022 Ele vai, ele vai Olha lá, vamos dar um banhinho nele pra começar o ano bem, né? Primeiro banho do ano, né gente? Tava porquinho É, agora ele vai ficar cheirosinho, ó Ó, Paulzete Mãe, você já tomou banho esse ano? Esse ano ainda não Mentira, já tomei sim, esse ano já tomei É, olha mami, o nome do nosso Paul é Pandalu Paul Hum, ele é chique Pandalu Paul E agora, nosso Pandalu, ele vai ter que tomar um remedinho, né mami? Ai, coitado, tá doente o Paul Coitado, toma um remedinho, Paulzinho Ficou, ai, ele ainda tá meio dodói Vamos comprar uma outra então Uma outra poçãozinha Ah, agora ele já é Os aninhos tão tremendo aí Sabe por quê, mami? Ele tá com sono, pobrezinho do Paul Mas vamos dar uma comida Mas o sono é fácil, né Lulu? O sono é só botar pra dormir e tá tudo certo É, mas vamos dar uma comidinha pra ele antes, né Mas sushi no café da manhã, Lulu? Não, eu posso Ah, bom Ó, o zoninho dele já melhorou já, hein? Vamos ver Ó, café da manhã Bacon e ovos É bom isso, hein, também De café da manhã, ó Não, comeu Ele fez nada, mas comeu Olha que cara de pau, né gente, esse Paul Então vamos dar uma sopa pra ele Gente, mas esse Paul parece um saco sem fundo Nunca enche, mamilhinha Pronto, agora vamos tomar, vamos tomar, ó Vamos dormir um pouquinho, né pãozinho? É bem importante você dormir, descansar E amanhã é um novo dia, então mami Ah, que música é essa? Mami, para, parece música de casamento, mami Que música é essa? Não, louca, então é pra você quando você era pequena, assim, ó Ah Não Mami do céu Acho que se a gente... Dorme, Paulzinho Que a cuca vem pegar Coitado do Paul, minha gente Ai, meu Deus Coitado do Paul Que se ele se... Não, calma Se a gente cantar que a cuca vem pegar ele E o pome do Paulzinho não dorme É verdade É ansioso, né? Vai Que a cuca tem que vir pegar logo Então, mami, vamos dormir Nossa, olha como o Paul tá, mami Olha, agora tá rolando Então, assim, ó Agora, sabe o que acontece? Ele quer brincar Ele quer brincar Então, vamos pro quintal regar as plantinhas Olha, você tá vendo a cara dele? Olha como cresce Ele tá com uma carinha meio assim, tipo Nossa, não tem nada pra fazer Entediado, entediado É, por isso nós vamos brincar com o nosso querido Paulzinho Para ele ficar bem feliz Olha, Lulu Tá nos quatro gols Cinco Ó, ó Defendeu Defendeu, defendeu Ó, primeiro gol Segundo gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Dá um lugar Agora ele tá feliz Olha lá a cara dele, mami Dificuldade Ai, eu sempre faço ele pular na água nesse, gente Eu tenho dificuldade nesse Esse aqui eu sou muito boa Ai, meu Deus Então tá, vamos fazer o que agora? Vamos ver o nosso Ah, não Esse aqui não é Parque Ah, dá pra gente comprar coisas Mas a gente não tem muito dinheiro, né? É, a gente não pode gastar nada É verdade, mami Ó, garagem Vamos ver aqui Vamos andar de skate Então, Paul Ó Vamos andar de skate, Paulzinho Bora lá Ó Ó É um pulão com skate Nossa, o skate não é motorizado É, eu tô achando que é, mano Porque esse barulho que eu tô fazendo Só pode, né? Você perdeu uma moeda, você lembra? Eu vi Eu vi Eu vi Ah, dá pra dar dois pulos, ó Ó o barulhinho Deixa eu ver se eu sou boa nisso Vai, mami Vai, mami Pique Ah, não, não valeu Não valeu Ó o barulhinho, ó Pique Parece aquele bichinho da Lívia, né? Sabe aquele bichinho que quando você aperta Ele mostra a língua assim, ó Olha que minha mãe é boa no Paul, hein, gente No Paul voador Ó, ó Menina É boa, hein, galera Só porque eu falei, gente Só porque eu falei Olha, eu gosto desse aqui, ó Pra achar o Paul Vamos lá achar o Paulzinho aqui então Ah, não, Luluca Eu sou péssima nesse Aqui, ele tá aqui, ó Agora Ele tá aqui Ui Dois pontos Ó, ó Vai, vamos ver, vamos ver Virou, virou Desceu do meu lado pra cá Menina Gente, vê se vocês são bons nesse jogo do copinho Vocês, gente, ó Quando chega três eu já me complico um pouco Esse aqui, ó Esse aqui, esse aqui, esse aqui Esse aqui Ó É, galera Quando vem três copos Dá uma leve complicadinha Mas eu consigo mesmo assim, eu acho Aqui, aqui, aqui Ai, meu Deus Olha, galera Que acabou esse jogo Eu adoro esse dos copinhos Porque Tem que prestar muita atenção Ó Calma aí Agora 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 o próximo é São quatro copos, hein, Lulu Vixe Será que eu vou conseguir, Mami? Quatro copos? Ó Ai, meu Deus Agora quatro Tá, eu tô olhando pra ele ali, ó Ó Oh Ixi Me perdi Erramos Ó, agora vamos jogar um pouquinho a bolinha aqui pra ele, ó Vai, Pãozinho Ó Não, que ele vai engolir a bola Ai, meu Deus Eu tô fazendo um carinho nele, ó Que bonitinho Mas, ó Dá pra gente ir Pra onde mais dá pra gente ir agora, gente? Vamos, então, pro quintal de novo Pra gente dar uma olhada Ó, aqui É o nosso pet Nosso jardim Nosso parque Nossa garagem E nossa casa Dá pra gente visitar a casa de outras pessoas, né, Mami? Sério? Eu acho que dá, ó A gente tem amigos? Ah, nós não temos amigos Nossa, não temos amigos Ai, dá pra gente Deixa eu ver aqui, ó Jogos Mensagem Será que dá pra gente mandar mensagem pra alguém, Mami? Muito amável Sucesso, tudo bem? Ó Vamos mandar mensagem Que bonitinha Ó E a gente foi pra casa dela, Mami Ai, será que ela deixa a gente entrar, Lu? Será? Vamos ver Posso entrar na sua casa? Olha Ela tem uma bola muito mais chique do que a nossa, Mami Gente, ela é muito chiquérrima Gente, essa amiguinha, ela parece alguém, não parece? Deixa eu ver Hum Não parece alguém? Não sei quem Mas, ó É bonita a casa dela, hein, Mami Ó Ai, eu dei uma estrela pra ela Ai, eu vou dar uma estrela pra casa dela Que eu gostei bastante da casa dela, gente Agora a gente voltou pra nossa? É, voltou pra nossa, né? A gente pode depois deixar a nossa casa bem mais bonita também, né? Pro nosso povo É Só trocar papel de parede, né? É, dá pra gente Ai, ó Dá pra gente colocar outros cílios Hum, não dá ainda Ah, porque a gente só tá no nível 10, né, Mami? Olha, a gente passou do 7 pro 10 rapidamente É verdade, é verdade Ah, dá pra gente comprar outros chuveiros Depois mais pra frente, né, gente? Bolas Será que dá pra gente comprar uma outra? Vamos ver, gente Ah, não dá ainda A gente não tem Aqui, ó É, a gente não tem nível ainda suficiente Ó, uma bola do Brasil assim seria legal, né, Mami? E a gente só pode comprar bola nova pelo que eu vi ali no nível 20 Hum, é, Mami, daí complica, né? Olha lá que legal Bola de times Vários, vários times Já coloque aqui nos comentários Mas então pra qual time que vocês torcem, gente? Olha, que legal Tem muitos times Eu tô procurando aqui do nosso, Mami Mas acho que nem tem Não tem São times, acho que da Europa, né? Não, tem Tem um time daqui Ó, que chique Vamos ver Ó, peraí, peraí Tô procurando Ó, então deve ser nesse Ah, Mami Tô achando que não tem Olha, mas olha que estranho Ah Por que será que não tem o nosso? Hum Tudo bem Talvez um dia aí o Paul O Paul coloque, né, gente? O Paul O nosso Paul é corintiano, né, Lu? É, o nosso Paul Ele é corintiano Mas não tem a bola do Corinthians, né, gente? Tudo bem A gente já tem em qualquer bola Mas tudo bem, gente Eu, eu A gente depois pode comprar uma outra do Brasil, né, Mami? É legal também Vai ser incrível, Lu Vamos dar um banhinho a mais Ele saiu pra rua, né, Mami? É, apesar de que ele ainda tá limpo, não tá? Não, tá, Mami Mas é porque eu tô fazendo a rotina do nosso Paul, entendeu? Ah, tá Ele saiu, brincou Brincou a tarde inteira É sempre bom tomar um banhinho, né, Mami? Ah, é, porque eu suvaquei É Aí agora, o que a gente tem que fazer? Agora nós temos que dar uma comida pra ele, né, gente? Tudo bem que ele já tá bem comido, né? Ele já tá bem... Bem satisfeito Bem satisfeito Então vamos jogar mais um pouco Olha, eu vou dirigir, então, com o nosso Paulzinho Ah, vocês vão ver que eu sou uma ótima motorista Ó, ó, ó Ainda vai levar o Pet junto Coitadinho desse Pet Nossa, coit... No carro! No carro, menina! Gente, falei que eu sou uma ótima motorista? Perfeita, Lu Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá Vai, Paulzinho Vai, Paulzinho É, esse Faz esse barulho mais ou menos Oh Lu, vai devagar Você vai ficar com o carro Oh Tá, 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 tá Agora A gente tá conseguindo indo bem Tá conseguindo bem A gente tá indo bem, ó Vai, Paulzinho Vai, Paulzinho Vai Como é que é? Pandalo Paul Vai, Pandalo Paul Nossa, esse carro tá meio... Né, mami? Tá meio morrendo Ele tá... Luka, ele vai te deixar na mão a qualquer momento esse carro, hein? Acho que o carro tá estressado Nossa, mami, tá parecendo que a gente tá andando numa melancia, não tá? É verdade, parece mesmo Olha lá Ah, parece que abrendeu, né, Lu Nem capota mais É, mas olha o meu tempo Meu tempo tá acabando, mami Pegamos um reloginho ali Aumentou nosso tempo, ó Ó A nossa pontuação Ai, mamãe Não tá sem A nossa pontuação tá 107 E quanto é bom, Lu? Não sei, não faço ideia Meu Deus Não escapota mais um breco Ai, gente É, até que a gente foi bem, vai Mais ou menos Mais ou menos Até que a gente foi bem, né E agora, mami, você quer jogar algum? Hum, deixa eu ver Ai, esse aqui você é boa, né, mami? Ai, é só passar a mãozinha? Assim, ó Ah, tá bom, Lulu Ah A minha mãe, ela adora Candy Crush Esses jogos assim, né, mami? Então ela é ótima, gente Mais ou menos Não só tocou assim Mas eu gosto de jogar Olha Não, gente, minha mãe é pró Mas esses joguinhos assim O que vocês acham sobre esses joguinhos de ficar juntando as pecinhas assim, gente? Eu acho que ele é um bom passatempo Porque se fica juntando assim as pecinhas Você se distrai lá Esquece de tudo Juntando as pecinhas, né, gente? É, e ele é bem estratégico Porque é, ó Pra você pensar de juntar quatro Pra fazer mais pontos Mas tem algumas vezes que complica tanto que você fica, tipo E agora o que eu faço, gente? O que eu faço? E aí dificulta um pouco, né, mami? É, com certeza Mas eu só fiz dois pontos É Só nesse tempo jogando Eu só fiz dois pontos Você tá no meio, mami? Nossa, gente, mas não é possível Não sai da pontuação, tá bom? Você é no meio Você tá me roubando, gente? Não, Lulu Eu só tô passando, ó Olha lá, agora você tem que estourar a balinha Não é assim que estoura a balinha É assim, ó É Super raio laser da balinha Jujuba Super balinha, Jujuba, raio laser É, eu acho que deu, Lulu Tal, esse pirulito também deve fazer alguma coisa Vamos juntar ele com esse, então Ih, não junta Não junta Vamos juntar com esse Não junta Não quer juntar Hum, estourou Ah, é Tá Gente, esse aqui é muito Demorado Muito demorado Você faz muita coisa, não acontece nada, né? Vamos ver outra coisa, então Vamos fazer esse, ó Esse aqui é de acertar ali, ó Ixi, gente Como é que faz isso? Ah Ah, tem que fazer a curvatura do basquete Ah Ah Ó Ó, ó, ó Quer ver, quer ver Que agora eu vou acertar, hein? Ó, ó Vai, pãozinho, vai! Oh Tá quase, quase, quase Não vai bater na trave Oh Calma aí, gente Calma aí, ó Olha a concentração da criaturinha Oh Eu tô bom, hein, gente Mentira, não tô, não, gente Lu, e esse Paul já não é mais um menino abandonado? Por quê? Porque quando começou o vídeo hoje, ele era um menino abandonado Quando começou, o pobrezinho do Paul era bem... Tava todo destruído, coitadinho, gente Agora, o Paul Pandalu tá bem bom, gente Ele tá bem felizinho Tá todo brincalhão Ai, gente, eu tô bem ruim Será que ele já tá no nível 12, assim? Eu acho que ele tá em qual nível, mamis? Eu acho que ele já deve tá no 12 Eu vou chutar 12 também, Lulu É, eu vou chutar 11, gente Ó, peraí, peraí, ó Ó Ah, tem que acertar assim, ó Tem que ir bem aqui, ó Ah, galera Agora acho que eu peguei o jeito, hein? Ó Ai O que aconteceu, gente? Que a bola foi lá pro outro lado Ó, ó Ai, quase Vai, Lulu, cara Vai, pãozinho Vamos só jogar várias bolinhas Agora e ver se alguma nós acertamos Olha, agora que você não tá nem mirando muito bem Você tá acertando todas Nossa, é mesmo, hein? Eu tô só jogando, gente Tô só Ui, essa Quase, quase, quase Vai, pãozinho Vai, pãozinho E vai acabar o tempo Ui Ui Ó, ó, ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mais uma, mais uma, mais uma Vamos acertar mais uma Vamos acertar mais uma Esse tempo não vai acabar nunca Porque quando estiver acabando A gente vai, ó Ele tá ficando craque no basquete Ele tá Nossa, que esse ponto Tá ficando profissional, galerinha E o tempo está vermelho Ih, Luluca, tenta Sexta de três pontos É Olha lá, olha lá, olha lá Eu acho que foi o jogo Que você fez mais pontuação, hein, Luluca Vai dar pra você comprar alguma coisinha Será, mami? Hum, vamos ver, vamos ver Acertar mais um aqui, ó Olha lá, galera Eu falei pra vocês que a gente vai ficar profissional nisso aqui Mais uma, mais uma, mais uma Uuuuh Dá tempo de mais uma, hein, Luluca Mais uma, mais uma Ah, ah Ai, ai Ai Nossa, galera Olha, a gente conseguiu fazer 40 pontos 46 Parabéns, Luluca E agora nós temos 383 dinheirinhos Você pretende comprar alguma coisa? A gente continua no nível 10 Ai, mami Achei que a gente tinha subido um pouco É, falei, já tomamos uns 12, 13, né? Ó, faltam 16% pra chegar no próximo nível, gente Ih, tá complicado Vamos ver então do nosso guarda-roupa Se a gente compra alguma coisa pro Pandalu O que a gente pode comprar, mami? Uma roupa? É, eu acho Ah, mas ele já tá com a roupa já de panda Ele tá com a roupa de panda Então vamos ver Vamos ver se a gente compra Uma figurinha pra colocar na carinha dele Ó, a gente pode colocar uma Ah, gritei, gritei Uma tatuagenzinha Ai, não dá Tem que tá no nível 30 Meu Deus Vamos demorar, hein? Ô, gente Se vocês quiserem que a gente volte É, continuem brincando com o Paul Fazendo ele evoluir Pra gente conseguir deixar ele mais bonito Do que ele já é Deixem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos Um super beijo Tchau, tchau Tchau, tchau, pessoal Fui Tchau, tchau